Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje é sobre um conceito novo que chama diabetes do tipo 3. E é interessante porque envolve a atividade cerebral. Então, vamos lá. Bom, o bom funcionamento do cérebro depende diretamente da capacidade de metabolizar, de usar glicose do cérebro. Então, você teve alguns estudos, principalmente um estudo que se chama Estudo de Rotterdam, que verificou que aqueles indivíduos que tinham diabetes, que tinham um mau metabolismo da glicose, muitas vezes com resistência à insulina, eles tinham uma prevalência, um número maior de doenças demenciais, inclusive de Alzheimer. Então, aquela pessoa que tinha uma diabetes crônica desenvolvia mais Alzheimer. Outra questão, quando você verificou em análise de tecidos cerebrais de pessoas que morreram com Alzheimer, foram verificando que aquelas células cerebrais desses pacientes tinham mais indícios de uma má resposta à glicose, inclusive com resistência de receptores à insulina. Então, a insulina, quando ela liga na célula, ela dá o sinal para a glicose entrar na célula. Então, se você não tem resposta do receptor, dificulta essa sinalização. Então, você tem ali o que se chama de resistência à insulina. Então, a partir desses achados, foi se verificando que aquelas pessoas que têm uma má resposta à glicose têm, na verdade, um padrão lesivo de neurônios. Então, uma metabolização ruim da glicose é lesiva ao cérebro. Fato interessante, por quê? Porque a gente sabe que a dieta cetogênica, ou seja, a restrição praticamente total de carboidratos, ela tem alguma função terapêutica em algumas doenças neurológicas. Inclusive, na epilepsia, ela chega a reduzir de 50% a 60% das crises epiléticas. Então, isso é importante notar. Então, só para ficar bem firme essa questão, por quê? Porque a tendência é que se estude cada vez mais qual que é o metabolismo da glicose nas doenças cerebrais, inclusive nas doenças neuropsiquiátricas, nas doenças psiquiátricas. Então, por exemplo, a dieta cetogênica no autismo já foi provada também que você tem uma diminuição ali, principalmente da agressividade. Então, muito disso decorre da metabolização. Então, provavelmente tenha pessoas que têm uma má resposta à glicose a nível cerebral. Isso provavelmente vai ser explorado nos próximos anos. O fato é que já está sendo utilizado esse termo de diabetes do tipo 3 para essa condição, ou seja, de uma má resposta à glicose a nível cerebral. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se inscreva no canal e até a próxima!